Um amigo me falou Eu me sinto tão feliz, pois você não me esqueceu Neste dia colorido, eu vivo sorrindo, pois amo você Neste dia colorido, eu vivo sorrindo, pois amo você Só quero, só quero, só quero te provar Com você menina linda, eu só quero é namorar Só quero, só quero, só quero te provar Com você menina linda, eu só quero é namorar Agora tenho certeza, que posso te procurar Falar dos meus sentimentos, você vai me aceitar Eu sinto dentro de mim, o meu coração pular Parece que estou ouvindo você me falando, vou sempre te amar Parece que estou ouvindo você me falando, vou sempre te amar Só quero, só quero, só quero te provar Com você menina linda, eu só quero é namorar Só quero, só quero, só quero te provar Com você menina linda, eu só quero é namorar Que horas me esqueceu, vou sempre me conhecence Ai você menina linda, eu só quero Tem uma lábora de meu coração, meu coração que não tenha No silêncio da noite Eu lembrei de você Seu sorriso tão lindo Eu olhei sem querer A noite tão escura Eu pensando em te amar As estrelas tão lindas Iluminam o seu olhar Senti que eu queria estar com você Olhando pra mim No silêncio da noite Eu lembrei de você Seu sorriso tão lindo Eu olhei sem querer A noite tão escura Eu pensando em te amar As estrelas tão lindas Iluminam o seu olhar Senti que eu queria estar com você Olhando pra mim Eu tenho um amor Eu tenho um amor na vida Sinto bater o meu coração E passo a vida cantando A minha linda canção Sou de você Sou de você Quero te amar Vem para mim Quero te beijar Olhando pra mim Olha pra você Com carinho Trocar por outra Eu não posso não Pois eu Pois eu que a amo tanto Nem penso numa ilusão Sou de você Quero te amar Vem para mim Quero te beijar Sou de você Quero te amar Vem para mim Quero te beijar Vem para mim Assim vou levando a vida Não é meu dever Nem obrigação Jovens só são como eu E a tristeza nunca sentirão Sou de você Quero te amar Vem para mim Quero te beijar Sou de você Quero te amar Vem para mim Quero te beijar Sou de você Quero te amar Vem para mim Quero te beijar Quero te amar Quero te amar Quero te amar Se você está triste Começando a chorar Mas aqui eu estou Meu amor vou te dar Eu estou lhe pedindo Por que choras assim? Tantas vezes falei E você não me ouviu Se você está triste Vive sempre a chorar Será que ainda existe Um amor pra me dar? O tempo que passou Não encontrei ninguém Mas agora eu só penso Em você, meu amor Música A você está triste Vive-se a lamentar E diz a todo mundo Que pra mim vai voltar Se você vai voltar Eu serei tão feliz Vivo sempre a pensar É o amor que eu mais quis Música Os dias tão passando O baile está chegando Eu sinto alegria Não há nenhum problema O baile vale a pena Alegra nossas vidas Música Eu vou de novo ver-te E quero oferecer-te Com toda a ilusão Minha vida, sorriso E a melhor canção Buscaremos um lugar para amar E sonhar neste fim de semana Música Buscaremos um lugar para amar E sonhar neste fim de semana A felicidade é amando E meu amor de dar Os dias tão passando A hora está chegando O que nos separava Música E a emoção por dentro Nos últimos momentos Meu pulso acelerava Música Eu vou de novo ver-te E quero oferecer-te Com toda a ilusão Minha vida, sorriso E a melhor canção Buscaremos um lugar para amar E sonhar neste fim de semana Música Buscaremos um lugar para amar E sonhar neste fim de semana A felicidade é amando E meu amor de dar Música Os dias tão passando O baile está chegando Eu sinto alegria Música Não há nenhum problema O baile vale a pena Alegra nossas vidas Música Eu vou de novo ver-te E quero oferecer-te Com toda a ilusão Minha vida, sorriso E a melhor canção Buscaremos um lugar para amar E sonhar neste fim de semana Música Buscaremos um lugar para amar E sonhar neste fim de semana A felicidade é amando E meu amor de dar Buscaremos um lugar para amar E sonhar neste fim de semana Música Buscaremos um lugar para amar E sonhar neste fim de semana A felicidade é amando E meu amor de dar Buscaremos um lugar para amar E sonhar neste fim de semana Hoje o céu está tão lindo E as flores são mais belas Lembro o dia em que te conheci Só que hoje é diferente Eu não te conhecia Hoje tu és o meu amor Naquele dia eu fiquei encantada, meu amor Quando fui pra você apresentada Eu não sabia que um dia tu seria Para mim o amor que na vida desejei Hoje o céu está tão lindo E as flores são mais belas Lembro o dia em que te conheci Só que hoje é diferente Eu não te conhecia Hoje tu és o meu amor Naquele dia eu fiquei encantada, meu amor Quando fui pra você apresentada Eu não sabia que um dia tu seria Para mim o amor que na vida desejei O meu amor O meu amor O meu amor Ao meu amor O meu amor Ao ler suas frases tão mimosas Eu gosto tanto de você, ó meu amor Sem ti eu não posso mais viver Eu quero logo sua carta responder Eu gosto tanto de você, ó meu amor Sem ti eu não posso mais viver Eu quero logo sua carta responder Como se tornam muito lentos e pesados Esses minutos que eu fico à sua espera São como campos muito tristes e nevados Na espera que chegue a primavera Eu gosto tanto de você, ó meu amor Sem ti eu não posso mais viver Eu quero logo sua carta responder Eu gosto tanto de você, ó meu amor Sem ti eu não posso mais viver Eu quero logo sua carta responder Ao ler suas frases tão mimosas Naquele dia o passado recordei Lembrei das cartas tão amorosas E saudade de você quase chorei Eu gosto tanto de você, ó meu amor Sem ti eu não posso mais viver Eu quero logo sua carta responder Eu gosto tanto de você, ó meu amor Sem ti eu não posso mais viver Eu quero logo sua carta responder Eu gosto tanto de você, ó meu amor Eu gosto tanto de você, ó meu amor Estes olhos que choram e choram Com lágrimas tristes Com lágrimas tristes, são para ti Estes lábios com fome de beijos E nunca desistem, são para ti Este corpo que tanto te adora E sente sua falta, é para ti E minha vida com tão belos sonhos E minha vida com tão belos sonhos Porque eu te amo De carícias novas que quero te dar Para ti são minhas ânsias tremendas E peço que entendas Que volte-me a amar Meu amor Voltei à realidade E me tira da solidão Porque tu não estás Estes olhos que choram e choram Com lágrimas tristes Com lágrimas tristes, são para ti Estes lábios com fome de beijos E nunca desistem, são para ti Este corpo que tanto te adora E sente sua falta, é para ti E minha vida com tão belos sonhos Porque eu te amo, é para ti Para ti Para ti são minhas noites sem vela Porque que me queima Se quero te amar Para ti meu melhor sentimento É tudo que tenho Pra me respirar Para ti minhas mãos são repletas De carícias novas De carícias novas que quero te dar Para ti são minhas ânsias tremendas E peço que entendas Que volte-me a amar Meu amor Volte à realidade E me tira da solidão Porque tu não estás Estou andando triste sem destino por aí Alguém que eu amava Alguém que eu amava me abandonou Estou com fome, com sede e de calor Eu sou flagelado do amor Flagelado, flagelado sou Quem eu amava foi embora e me deixou Flagelado, flagelado sou Quem eu amava foi embora e não voltou Estou sozinho agora Estou sozinho agora Sem ninguém pra me ajudar Perdido na esperança Sem porto pra ancorar Eu procuro a dava da minha salvação Flagelado do meu coração Flagelado, flagelado sou Quem eu amava foi embora e me deixou Flagelado, flagelado sou Quem eu amava foi embora e não voltou Estou andando triste sem destino por aí Alguém que eu amava me abandonou Estou com fome, com sede e de calor Eu sou flagelado do amor Flagelado, flagelado sou Quem eu amava foi embora e me deixou Flagelado, flagelado sou Quem eu amava foi embora e não voltou Flagelado, flagelado sou Quem eu amava foi embora e não voltou Flagelado, flagelado sou Quem eu amava foi embora e não voltou Flagelado, flagelado sou Flagelado, flagelado sou Flagelado sou E aí Da waren wir so glücklich, ich und mein Schatz Da spielen wir uns an, ich und mein Schatz Das war wie ein Traum, ich und mein Schatz Am Lande des Märs, ich und mein Schatz Da waren wir so glücklich, ich und mein Schatz Da spielen wir uns an, ich und mein Schatz Das war wie ein Traum, ich und mein Schatz Hab alles verloren, bis eins ist vergangen Dich hab ich bloß dir in meinem Herz Alles ist traurig, ist traurig, das Platz Ich war nicht auf dir, du mein Schatz Am Lande des Märs, ich und mein Schatz Da waren wir so glücklich, ich und mein Schatz Da spielen wir uns an, ich und mein Schatz Das war wie ein Traum, ich und mein Schatz Daaxis Menina, quando eu te vejo Não consigo me controlar Sinto uma vontade imensa De correr e te abraçar Você andando pela rua Faz de conta que não me vê Desnobando seu lindo corpo Me fazendo padecer Fico louco nesta hora Já não sei o que fazer Fico louco nesta hora Já não sei o que fazer Vem, 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 eu preciso te falar Vem, 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 eu só quero te amar Vem, 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 eu preciso de você Vem, 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 eu só quero teu prazer Fico imaginando coisas Que alegam o meu pensar Penso em tudo aquilo Que é difícil de explicar Sonho contigo em meus braços Sem poder me controlar Já sei que não tem mais jeito Não consigo mais parar Quero tê-la em meus braços Quero tê-la em meus braços E seu corpo desfrutar Quero tê-la em meus braços E seu corpo desfrutar Vem, 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 eu preciso te falar Vem, 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 eu só quero te amar Vem, 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 eu preciso de você Vem, 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 eu só quero teu prazer Música Eu conheço um cara Super pra frentex Ateriu a moda E virou paquera O moço é legal Gosta muito de esmobar Mas isso eu não gosto Por isso eu vou gritar Você tem que mudar Você tem que mudar Se quiser me namorar Se quiser me namorar Você tem que mudar Outro dia no cinema Coisa estranha aconteceu Eu mirei por um minuto E um rosto apareceu Sorrindo para mim E de mim se aproximou E pegando em minha mão Então eu lhe falei Você tem que mudar Você tem que mudar Se quiser me namorar Você tem que mudar Música Eu conheço um cara Super pra frentex Ateriu a moda E virou paquera O moço é legal Gosta muito de esmobar Mas isso eu não gosto Por isso eu vou gritar Você tem que mudar Você tem que mudar Se quiser me namorar Se quiser me namorar Você tem que mudar Outro dia no cinema Coisa estranha aconteceu Me virei por um minuto E um rosto apareceu Sorrindo para mim E de mim se aproximou Foi pegando em minha mão Então eu lhe falei Você tem que mudar Você tem que mudar Você tem que mudar Se quiser me namorar Você tem que mudar Só que será bê-la Você tem que mudar Desde o dia em que eu te vi Eu não posso mais te esquecer Queria ser seu amor Para junto contigo viver Queria ser uma lágrima Para em seus olhos nascer Correr pela sua face amor E só em seus lábios morrer Queria ser uma lágrima Para em seus olhos nascer Correr pela sua face amor E só em seus lábios morrer O meu coração é teu O teu não sei de quem é Já te dei meu coração Faça dele o que quiser Queria ser uma lágrima Para em seus olhos nascer Correr pela sua face amor E só em seus lábios morrer Queria ser uma lágrima Para em seus olhos nascer Correr pela sua face amor E só em seus lábios morrer Talvez não creias em mim Do que eu penso no meu coração Do que eu penso por ti Do que eu penso por ti Mas juro que eu te amo Desde o que eu penso por ti Queria ser uma lágrima Para em seus olhos nascer Correr pela sua face amor E só em seus lábios morrer Queria ser uma lágrima Para em seus olhos nascer Correr pela sua face amor E só em seus lábios morrer Queria ser uma lágrima Para em seus olhos nascer Como eu vou, tu vais Assim, assim, assim eu vou E tu, homem, é o amor Por ser a noite sempre assim Como eu vou, tu vais Assim, assim, assim eu vou E tu, homem, é o amor Por ser a noite sempre assim Árvores bronosas Sombras do pomar Debaixo dois amantes Promessas para amar Tudo inspira, abre a mente Faz a gente sonhar Lembra os tempos de criança E jamais voltará Como eu vou, tu vais Assim, assim, assim eu vou E tu, homem, é o amor Por ser a noite sempre assim Como eu vou, tu vais Assim, assim, assim eu vou Se tu, homem, é o amor Por ser a noite sempre assim Vida que começa Dia, claro, sol, brilhante Dia, claro, sol, brilhante Dia, claro, sol, brilhante Homem, é o sonhar Como eu vou, tu, homem, é o sonhar E tu, homem, é o sonhar Como eu vou, tu vais Assim, 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 assim eu vou E tu, homem, é o amor Por ser a noite sempre assim Como eu vou, tu vais Assim, assim, assim eu vou E tu, homem, é o amor Por ser a noite sempre assim Como eu vou, tu vais Assim, assim, assim eu vou Se tu, homem, é o amor Por ser a noite sempre assim Como eu vou, tu vais Assim, assim, assim eu vou Se tu, homem, é o amor Por ser a noite sempre assim